Olá malta bem hoje estou aqui a volta de um C4 de 2013 este carro é gás óleo a gente vai usar aqui este botão aqui vou fazer foco ok vamos usar este botão aqui e a chave neste caso nem está aqui vou buscá-la aqui no gel vou passar o telemóvel ok então a gente vai usar eu vou usar aqui a chave a chave a chave é importante temos a chave na mão ok pronto cachou outra vez chave a gente vai pôr a chave na ignição carregar no botão e rodar para ligar o quadrante ao carro também e pá pera aí eu vou amanar um bocadinho pronto estava trancada então vamos lá carrega no botão e ligue a ignição e vão reparar que vai aparecer este estes números e vai começar a fazer contagem crescente eu vou abaixar aqui o rádio se conseguir onde é que é deve ser aqui aí está eu pronto pronto quando chegar ao zero tiram o dedo desligam a ignição e ele vai passar outra vez vai acabar com aquele aviso revisão que tem que fazer revisão eu vou mostrar vou dar aqui ao cordel ok pronto já apagou já devem ter ali os 25 mil ou 20 mil neste caso está bem pronto bem fica a dica de mais um subscrevam o canal digam o nome desse lado obrigado por terem visto o vídeo espero que se sabe fica mais uma dica e portem-se bem um grande abraço